Hoje nós tá na quebrada, hoje nós tá na favela Esse é o bonde pesadão e nós vai empurrar nelas De dia a de noite, de noite de dia Se a novinha demorar, os menores vão empurrar De dia a de noite, de noite de dia Se a piranha demorar, o Guga vai empurrar Se a piranha demorar, o Guga vai empurrar E porra nela, azevedo e porra nela, ovo do galho e porra nela As novinha de Brasília quer como? Fala pra elas como é que funciona o clima porra E se descer aqui pra favela vai voltar com a tcheca quente, com a xereca Com a xereca quente, com a xereca, com a xereca quente Aqui na favela tá suave, tá normal Aqui em Brasília tá suave, tá normal Aqui em Samambaia tá suave, tá normal Se descer aqui pra favela vai voltar com a tcheca quente Se descer pro Santo Antônio vai voltar com a tcheca quente Se descer pra águas lindas vai voltar com a tcheca quente, com a xereca Com a xereca quente, com a xereca, com a xereca quente Aqui no Pesu tá suave, tá normal vai Aqui no Pé Norte tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha cê dá no pau Tô podendo escolher qual piranha cê dá no pau Diretamente de São Paulo, Ribeirão Preto Murilo Azevedo no bagulho, tá? Nóis que tá, Guga divulga Eita nóis, peita Esse é o Pique de Brasília, pô Nóis hoje, nóis amanhã, nóis sempre Murilo Azevedo, falou Brasília, é nóis que tá